Apanhámos aqui o Dr. Manuel Cardoso, que é uma peça fundamental nesta conferência. Dr. Manuel Cardoso, poderíamos fazer-lhe aqui só duas pequenas perguntas. Primeiro, como é que se sente hoje, chegado a este dia? Chegado ao dia de manhã, muito nervoso. Agora, bastante mais calmo, muitíssimo mais calmo, porque creio que as coisas estão a decorrer de uma maneira muito tranquila e tal como tinha sido planeado, digamos assim. Temos ouvido de vários intervenientes o reconhecimento de que está a ser um sucesso. Portanto, estou tranquilo e muito contente. Dr. Manuel Cardoso, em relação à dimensão que esta conferência assumiu, coloca novamente Portugal e Lisboa no centro das atenções a nível internacional. Acha que estes momentos podem, de facto, influenciar a política a nível internacional no que diz respeito à área das dependências? Os momentos, sim. Portugal não sei se tem influenciado. Tem tido, seguramente, um papel em termos internacionais nesta área, quer em termos de drogas, por causa da descriminalização e de todo o trabalho que temos vindo a fazer nessa área. E acho que o reconhecimento internacional desse que chamam o modelo português é enorme por todos os cantos do mundo, eu diria. Em termos das outras adições ou dos outros problemas de dependências, penso que, não sei se podemos influenciar, estamos também a ter quer o Plano Nacional, quer esta abordagem multidisciplinar, multifacetada das várias dependências. Também podemos não ser pioneiros, mas estamos na linha da frente dessa discussão, desse envolvimento. Este é um evento que, eventualmente, por causa disso, e se calhar o facto de termos este envolvimento do jornal Addictions, apenas da ISAGE, claro, e do Observatório Europeu, vem, enfim, eles são o motor desta conferência, nós apenas, enfim, nós organizamos, mas realmente o conhecimento, a investigação, vem, fundamentalmente, dessas três entidades. Devo dizer-lhes que estou muito contente com a participação portuguesa, em termos dos abstratos dos estudos que foram apresentados, dos postos que foram apresentados, portanto, isso orgulha-me imenso, fico muito contente, no início, quando lançámos a ideia, tinha algum receio de não ter esse sucesso, mas acho que mesmo dentro, na população da investigação portuguesa, teve um sucesso muito grande, portanto, muito contente hoje, espero que amanhã continue, e que depois da manhã esteja ainda mais. Obrigada, Tamanal Cardoso. Obrigada, Tamanal Cardoso.